Tour pelas minhas perucas, parte 2 Dessa vez eu vou mostrar as perucas que você já conhece de personagens icônicos Que todo mundo ama, e começando por essa daqui Sangue do cordeiro, seu lente do céu Seu lente, cancelamento Essa daqui eu faço a Regina, que todo mundo ama Quem não ama a Diva Regina? A segunda, uma das minhas favoritas, essa loira, ela tá um pouco embaraçada, mas tudo bem Com o icônico lacinho do lado, quem que vocês acham que é? É claro que é a Maria Joaquina Ó, prof, a Brenda pegou minha caneta sem pedir Essa aqui eu só preciso falar uma palavra O-R-R-R-D-N-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A E por último, mas não menos importante, a peruca da Solange E que eu também faço a diretora da escola Ah, mocinho, você tá pensando que você é gay? Vai tomar de merdência pra aprender a ser gente E aí, qual que é a preferida de vocês, então?